E galera, eu estou aqui no Mordem Combo de 5 E galera, eu devo trazer uma série nova no canal Gente, sim, pode só estar estourando o fogo no fogo do sofá Ei, ei, alô? Alô, você está estourando o fogo do sofá? Vamos sair, levanta E galera, eu estou aqui no Mordem Combo de 5 Elimine todos os inimigos para completar a missão de invasão Ok Olá, vai Elimine todos os inimigos, resta Colocar o 2 Local 3, 2, 5 Local 4, 2, 5 E gatinho recém Local que não Não, tipo, o cara estava morrendo E aí, eu vou aqui Tô com 5 É herói Aí, pronto Consegui Nossa A rifle de assalto Então, amizada, eu vou dar um corte aqui Quando eu começar a outra parte Eu volto Voltei A área ainda precisa ser clara Primeira Não, 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 não Eu vou Desportar A bola Ata Tu Eu vou Ime Não precisa dizer nenhum, foi só morte do corpo A corpo Morre, mano O que é igual, mano? Não é muito, não é muito, velho Não é pra trazer assim não, né? Fica na cabeça O que é? Morre, mano? Ele morreu, ele morreu, ele morreu, ele morreu Você morreu? Tô igual Caraca, meu amor Os rios jacupou Morre Morre Eu quero morrer A minha arma tem silenciador, mano, eu nunca fiz os baleiros dela Eu não fiz a arma de baleiros dela Eu não fiz a arma de baleiros dela Eu não fiz a arma de baleiros dela Mais um corte Voltei Presta atenção no sequestrador, ele usa um refém com um escudo Uma ótima dica, obrigado Obrigado muito, isso aqui é muito grande Todos os meninos marcou 7 tiros O fugitivo escapou Eita, deu ruim Não tem como ir Fiquei atirando muito no cara e o cara não morreu Equipamento Olha só Mira Mira laser mesmo, esqueci Eu tenho mira laser Coiços do aves Olha só 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 Powder e aí e aí vira de alta definição e aí 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 lhe avisado eu vou deixar esse vídeo por aqui então né já que mas então, lhe avisado eu espero que tenham gostado, deixa o seu like se não gostou, deixa o seu like também, então...valeu, falou e fuiiii